Música Salve aí caras, de boas aí com vocês, Márcio Ratóis chegando junto e trazendo mais um vídeo aqui no seu canal Massivo Jogar uma partidinha aqui de Paladins e claro agora contamos com a volta da Yng Anteriormente se não me engano ela era dano, agora ela voltou como suporte Lembrando que ainda temos mais 4 campeões a serem adicionados no Paladins Música Lembrando pessoal que quem tem Xbox One e PS4 agora você já pode fazer o download de participar do Closed Beta Definitivamente tem que haver uma punição severa para quem clica para procurar a partida e acaba não entrando nela O cara pode procurar A barrinha sobe e a criatura acaba não clicando para entrar Tem que perder mil de gold por causa disso aí Vou ficar meia hora sem poder jogar Time para destruir nosso inimigo I'll be impressed Did you know which direction to go first? The battle is about to begin 5, 4, 3, 2, 1... The battle has begun 1, 2, 1... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Devolvido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. The spirits do not rest. Tchau. 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 Me ferrando 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 7, 8 7, 8 7, 8 7, 8 8, 9 10 10 10 10 10 10 11 12 12 13 15 16 12 13 14 15 15 15 16 16 16 17 17 18 17 18 18 18 20 21 22 22 23 23 21 22 23 23